Fala família tudo bem com vocês, ficamos aqui em mais um vídeo que eu estou fazendo o quinto episódio no mesmo dia que eu fiz o quarto episódio porque eu aqui é velocidade, velocidade né mano ok então vamos lá no último episódio eu consegui uma espada melhor que é essa aqui a Negla Sword, espada bem aqui, The Needle, a Lost Sword conhecida, espada perdida conseguimos um achievement ou uma conquista para encontrar ela né, pura encontrar ela na verdade, para encontrar ela e ficar certo E agora, derrotamos esse bição aqui que era para ser um minicef, só que nós ficamos muito OP Penado né, nós só escolhemos ir para o caminho da força bruta em vez do caminho da resistência, durabilidade né Ou seja, nós marca o esbiço rápido Mas se a gente não soubesse desviar a gente morre também Porque o esbiço também bate né, e a gente está com pouca vida mas muito gana Ou seja, a gente está com espada aranha e eles morrem, eles dão um tapa na gente e a gente morre E é assim que funciona, eu dei uma coisa para trás Ok, pelo menos eu vou botar o salveri Ou seja, é só morrer que eu volto Então vamos lá ver o que foi que eu esqueci mano Eu abri o tesouro ali Então provavelmente alguma coisa lá para baixo Alguma coisa para cá para baixo Deixa eu ver, tem aquele carinha ali? Só que é só um carinha ali Nossa mano Como se a gente for cercado Não foi uma boa ideia ver se ela para baixo não é ok Nós estamos para vocês verem como se a gente for cercado A gente morre bem rápido Porque a gente está com pouca vida Sem armadura ainda Mais aqui Então vamos aqui Será que lá para cima tem outro tesouro? Vamos ver porque Ciso gosta muito de fazer isso De tipo, botar um tesouro Em um lugar onde tem outro tesouro Que aí pega o tesouro e vai embora E não encontra o outro Que estava lá no pré caminho no mesmo lugar Mas que não Acho que tem alguma coisa a ver com esse lugar aqui Que a linha explodiu E é exatamente isso Por que a linha explodiu isso? Eu não sei mas ok Nossa Abre rápido Pegamos 5 moedinhas Ok Não vou voltar lá para buscar 5 moedinhas não Mas para ficar bonito Tá Ok O importante é isso Para cá que é um bicho loucão da vida Que não é para a gente lutar com ele agora E para cá tem um dos Trinkets Que é um dos encantamentos Que é um dos encantamentos mais importantes É o dos encantamentos mais importantes É o do fogo E esse aqui que é o Shadow E esse aqui que é o Shadow Por que esse é importante? Vocês podem estar perguntando Por que ligar 3 efeitos Muito massa Ok Mas os mais importantes É o de fogo Que ele dá espinhos Se você colocar na armadura O efeito O efeito Se você colocar na espinha Ele dá uma fiação Falando estilo Minecraft Aqui mano E se você colocar No O Ranzete Que é um poder de masia Ele dá um power aí né Que é praticamente a mesma coisa Que é a fiação só para Ranzete Né Já Esse que nós vamos conseguir Agora Se você colocar na espada Muita pessoa não sabe disso O lance da espada Porque É uma coisa meio difícil de entender né Mas meio que assim Se você colocar na espada Nossa olha 1, 2, 3 1, 2, 3 1 Quem não é com você que eu quero lutar Com esse cara que é mano Mas eu não queria lutar com nenhum deles né Só queria pegar o chunk e ir embora Mas ok 2, 3, 4, 5, 6 Nossa Eu vi escapou num fio mas nós também ó Pô Moriu E agora nós pegamos pegar o trinket Ok E aí continuando Ele se você colocar na espada Sempre que você acercar Algum monstro Ele vai Resenhar Muito Da sua inerzia Ou seja Se você gosta de ficar atirando Você Quando acaba a inerzia Você bate e atira de novo É muito top E a espada também fica com um aspecto muito massa ó Vé que véi Nossa Fica muito bonita a espada Se você coloca na armadura ele dá o efeito mais legal de todos que é resenheração de vida mano Resenheração de vida é simplesmente demais Sério Então Vocês já viram aí como é muito bom né E se você quer colocar no seu poder Ele vai resenhar a mana mais rápido do que ele vai resenhar Vou mostrar aqui com você ó Que aqui que é um bicho que ele não leva ganho pra espada Só leva ganho pra hander Então eu vou colocar o poder de fogo No hazard E vou colocar o poder de Sado No Na espada né Claro que a gente não tem armadura O diesel também é muito bom só que ele não é muito útil Porque ele simplesmente na armadura Se um bicho acercar ele fica paralisado por um segundo não mesmo Aí eu bato ó Viu o cano que resenherou O cano que resenherou vocês viram aí Só que como eu não tenho armadura que diminui um quarto de ganho Ele me dá dois de ganho Ele me tira dois coraços de vida ou seja Ok Nós não podemos lutar com esse bicho agora não Não lhe damos nem pulseiro Será Ele é muito forte Mas então eu vou mostrar aqui pra vocês de novo Esse bicho aqui que é mais fraco Ó o cano que com a nossa Inherzia ó Quase em seu ó Ou seja Isso é muito bom pra quem gosta de Hansed Sério Só que aí se você já tiver armadura Você não vai poder usar pra resenhar a vida ou seja É um ou é outro Isso que é o legal Porque você tem que fazer escolhas mano Escolha se pode mudar as coisas Imensamente É muito louco isso Nós estamos perto da cidade eu acho Nós estamos perto da cidade chegando perto Aqui já vai começar a vir um cabeça de senhora né É Então estamos perto da cidade mano Estamos perto da cidade Só que eu não me recordo se é a cidade De Uma cidade lá que a pessoa consegue trinket Que nós conseguimos o trinket Diz eu Ou Se é a cidade Em que nós conseguimos O Uma Spadok lá Bem top Não Não Espalhou bem massa Boladona mesmo Eu sou mais bolada do que A Masi Sword E a Masi que Sword Eu sou mais bolada do que É Praticamente É É as espadas finais Né Do jogo então Não Não tem como Mas ela é muito forte Um pouco difícil de conseguir Poucas pessoas conseguem E ela ajuda muito Tipo muito mesmo Só que ela é difícil de conseguir Mas nós vamos conseguir aqui né Também Quem mais aqui é chopp Nós Semover power demais Tá vendo aí mano Sou o rei do parkour mano Esse é top demais Nossa Eu não sou o rei do pvp Toma Nossa Valeu pela vida Valeu pela vida Vou me destruir esses vasos aqui Porque por algum motivo a gente descreve um vaso assim consegue vida Diamante Parece que se fosse assim na vida real né Se chegava em um lugar tinha um bocado de vaso empilhado você E que saia quebrando tudo aí você ganhava mas e eles ganhavam diamante Era topinho mesmo Beleza né Mas ok Então nós já estamos pegando o segundo sef Pão do jogo O que é muito 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 bom Ok né Eu errei aquele pvp não sei como Mas Fazer o que Entrar aqui E dar um fim a esses bichos aqui Então pode dar espada que nem precisa mais né Muito Ai Desse me dar um tapa ali Não gosta de morcego mano Morcego é meu pior inimigo nesses jogos Serão Aqui é o Sefonfinho ao e o Frenco facinho Agora Morcego mano Você ta doido Não sei se esse jogo é de outro mundo Serão Agora nós podemos pegar uma save E essa save nós podemos ir para a cidade onde nós vamos conseguir o trinket de zelo mais apenas no próximo episódio né família Mas com um dia eu vou pegar baixar com os episódios e depois colar e fazer a história completa do trinket sabe Bem aqui Pessoas digo Bem aqui 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 É bem complicado de ver né Mas ele ta bem aqui ó Um tesouro bem legal mano Esse tesouro aqui é bem legal mano Esse tesouro aqui é bem negro Aqui é o Jack O Liger dos Bandidos Ou seja Me sabe lutar Me deu um tapa E eu faleci Mas ok Que vingança Vamos lá E ele não vai rebater se não sabe de onde ele tá vindo Faleceu e nos deu 20 diamantes E ganhamos a conquista A justiça Nós somos a justiça E esse mundo por algum motivo Os soldados Não fazem nada Eles são uma criança Pra salvar o mundo Como assim velho Sonho e ignora né Nossa morri Quem é a família então Como vocês podem ver Eu não sou o mestre do PVP nesse game Eu sou mais Parkour, Segredos e Chaos né E Luca contra bosses Mas PVP contra mostros normais Não é comigo não né Eu não sei o que é que acontece mano Parece que mostros normais Eu meio que subestimo eles Aí não Dou melhor pra lutar com eles Então eu meio que Deixei eles me bater E morro Ai covalinho Ai covalinho Eu que vem de baixo no minhas 15 Aí vem um fogo lá de cima Sou de bola Um escointinho atenta Não é vermelho Porque é É fracassão que se aprende Esse é o único fogo que ajuda a pessoa né Porque se a pessoa erra o pulo A pessoa leva o fogo e De boa Nossa Tô com pouca vida Tinha que melhorar a masia Que a espalha tá muito forte Em comparação com a masia Ok Ok Ficado Eu preciso Sobreviver Ok né Se alguém tiver contando O tanto que eu morri nesse jogo Deve ser o cara que contou O maior número do mundo Bateu o recorde de contar números Não é porque sinceramente Eu morro muito Quase que eu morri E agora vem essa parte Meio que eu penso Que coisa Pensa que Tem que saber A ordem Que vai vir Você quer Pra saber a ordem Que vai vir Com a memória Que eu tenho Difícil Difícil Muito Difícil Mas ok Vamos lá Vamos Tentar pelo menos Conseguir passar daqui A enganar esse episódio Porque senão A gente vai ter que me dar Uma coisa que ficou pendente Nesse episódio Com o outro episódio Que foi isso mano Stink superior Prestágio Cê tá doido Quem viu viu hein Se não fosse gravado Vocês não iam acreditar Tá gravando Tá Fiquei com medo de não ter gravado Ninguém ia acreditar Nossa Nossa velho Foi de raspão E chegamos a minha cidade Então no próximo episódio Episódio Nós vamos Entrar Bem Nessa torre E conseguir Por que né Simplesmente O poder de zelo O último Crank Então Aguarde hein Família Mas eu podia conseguir Uma armadura Mas eu quero conseguir 999 séries Ok Então Falou Família Até o próximo Vídeo Falou